O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, participam desta missa, realizam esta transmissão, e bem-vindo você que está conosco pela Rede Canção Nova, de rádio, de televisão, pela internet, pelas nossas mídias sociais. Nós estamos nesta sexta-feira, também é um dia penitencial, e hoje comemoramos Santo Inácio de Loyola. Interessante como a providência de Deus sempre nos visita. E aí, nesse sentido, nós comemoramos Santo Inácio de Loyola, que também foi um santo, um homem de Deus, que foi desprezado por ser cristão, por ter optado por seguir a vida em Deus, a vida em Cristo. Nós encontramos hoje, nas leituras, o profeta Jeremias, que naquele tempo, foi um tempo muito conturbado, muito difícil que ele viveu, e especificamente na passagem de hoje, ele está ali lidando com o profeta, com o profeta não, com o rei, com o rei Josias, rei de Judá, que infelizmente havia feito uma aliança com os egípcios. Então, nós temos o único Deus, Yavé, Adonai, nós temos o povo de Deus, que segue este único Deus, porém, os reis, muitos reis, foram e pertenciam a Deus, cultuavam o único Deus, mas com o tempo, começaram a se misturar, começaram a acolher as propostas de outros povos, de outros deuses. Foi isso que aconteceu com Josias. Ele estava, então, fazendo uma aliança que não convinha. Ele estava fazendo um pacto com outro povo, que infelizmente não cultuava o único Deus. com isso, o povo de Deus, com isso, o reinado, com isso, Judá, estava caindo no pecado do adultério. Ou seja, não estava mais com um único Deus, estava fazendo uma aliança com outros deuses. Por isso que o profeta Jeremias, com toda a veemência, denuncia, infelizmente esta proposta que foi acolhida por Josias. E nós escutamos aqui, até os sacerdotes também acolheram esta proposta. E o povo de Deus. E começaram a querer matar Jeremias, porque ele estava falando em nome do Senhor. Porque ele havia denunciado e anunciado a destruição do seu povo, se eles continuassem nesse caminho. Meus irmãos, nós estamos vivendo também um tempo em que as propostas nos são apresentadas. Que nós podemos dizer sim, podemos nos corromper, ou podemos dizer não, e permanecermos fiéis a nosso Senhor. Qual é a nossa resposta diante das ideias, diante daquilo que está sendo nos apresentado hoje? Vamos permanecer fiéis, meus irmãos, a nosso Senhor. Jeremias, embora tenha sido rejeitado, embora não tenha sido entendido, também pelos seus, pelos seus familiares, ele permaneceu fiel a Deus. Fidelidade, meus irmãos, mesmo em meio a rejeição, permaneçamos fiéis fiéis a nosso Senhor. Aos seus mandamentos, a sua palavra, a sua doutrina, permaneçamos fiéis ao nosso Senhor. É essa mensagem que Jeremias nos apresenta. Ele, embora tenha sido rejeitado, continuou, permaneceu em nosso Senhor. Embora você seja rejeitado, permaneça com nosso Senhor. E é claro, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, também foi rejeitado. Foi o que nós escutamos no Evangelho. Jesus estava ali na sua terra e muita gente até estava admirado com Ele, porém, admirado de forma negativa. Não, mas Ele, Ele é capinteiro, Ele é gente da nossa gente aqui. Esses milagres aí, eu acho que é a história que estão contando a respeito dEle. A gente conhece Ele, a gente conhece a mãe dEle, conhecemos os irmãos dEle, ou seja, os primos, as pessoas próximas dEle. Ele não, não, não é Ele não, Ele não é o Messias, não. E diz a palavra que ali Ele foi rejeitado. Mas por causa da rejeição, Ele ficou parado? Não. Ele continuou a missão. Ele fez, é verdade, diz aqui a palavra, Ele fez poucos milagres. por causa da rejeição. Por causa da rejeição, Ele fez poucos milagres ali. Por causa da pouca fé que aqueles filhos, infelizmente, tinham. Nosso Senhor foi rejeitado, mas não deixou de servir ao Pai. Não deixou de amar o Pai. Meus irmãos, tanto Jeremias, o profeta Jeremias, tanto como o nosso Senhor Jesus Cristo, embora tenham sido rejeitados, permaneceram fiéis à vontade de Deus, à vontade do Pai. Mesmo que você seja rejeitado dentro da sua casa, da sua família, como Jesus foi, como Jeremias foi, permaneça fiel a nosso Senhor. Seja realmente guerreiro, seja um soldado de Cristo. E aí, em falar soldado de Cristo, nós encontramos o Santo que nós comemoramos hoje. Santo Inácio de Loyola foi rejeitado também pelos seus, mas permaneceu fiel a nosso Senhor. Santo Inácio de Loyola nasceu no ano 1491, morreu no ano 1556. Interessante a sua história, ele era um guerreiro, era um militar, brigava ali para que a família Loyola permanecesse com o status de que eram guerreiros, de que eram bravos, de que davam a vida pelo seu país, a Espanha. Eles lutavam, iam para a luta, para a batalha. E Santo Inácio de Loyola, aliás, antes ainda, o Inácio de Loyola foi para a batalha. Numa dessas batalhas com os franceses, ele foi derrotado, ele foi ferido e voltou para casa ferido. E voltou chateado por ter sido ferido, por não ter vencido a batalha. Nosso Senhor quebrou bastante o orgulho de Santo Inácio. Por quê? Porque na infância ainda, ele viu um dos Loyolas, um dos Loyola, voltar para casa morto. E ele dizia, ele pensava consigo mesmo, não que eu também dê a vida, que eu deixe uma marca na família Loyola, mas que eu seja, que eu seja vencedor ou que eu morra pela apátria. E ele voltou machucado, na verdade. Ele voltou ferido. Ele preferia ter morrido em batalha do que ter voltado ferido para casa. Olha só o orgulho de Santo Inácio de Loyola. Porém, aí nós temos a providência de Deus, meus irmãos. Quando ele estava ali ferido e sendo tratado, foi apresentado a ele alguns livros. Os livros mundanos e os livros espirituais. A vida de Cristo, a imitação de Cristo. E a princípio ele rejeitou, mas depois ele começou a ter contato. E ele conseguiu fazer uma avaliação. Olha, eu estou percebendo agora que quando eu leio esses livros mundanos, eu fico agitado, eu fico inquieto. Mas quando eu leio o livro dos santos, eu tenho uma paz, eu tenho uma tranquilidade. E ali foi o primeiro passo, o primeiro encontro que ele teve com o nosso Senhor. E a partir daquele encontro com o nosso Senhor, com o Evangelho, com a Palavra de Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele voltou a guerrear. em nome do Senhor. Foi um grande soldado de Cristo. Foi um grande homem de Deus. Evangelizava os pobres, os necessitados, anunciava a Palavra de Deus. Ele é conhecido pelos seus famosos exercícios, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Que através deles nós podemos ter um profundo encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena, meus irmãos, nós olharmos para a vida de Jeremias, para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e este apóstolo, este soldado, Santo Inácio de Loyola, e pedimos que ele interceda por nós e que nós também sejamos soldados de Cristo. Quando ele fez a opção, então, por Cristo, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, pelos seus parentes, que queriam continuar as guerras e queriam contar com ele, pelo menos para administrar ali a casa, mas ele tomou a firme decisão, não, agora eu sou um soldado de Cristo, agora eu batalho por Cristo, pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. Meus irmãos, vamos buscar, batalhar por aquilo que realmente importa. Vamos batalhar por nosso Senhor Jesus Cristo como Santo Inácio de Loyola. Ele foi desprezado também, mas não deixou de fazer a obra de Deus, seguiu o seu caminho. E a providência de Deus, a gente já falava, ele que foi derrotado pelos franceses, depois, com o tempo, se encontrou com Cristo e foi para a França para estudar. E lá em Roma, depois, do estudo, indo para Roma, fundou os jesuítas, a companhia de Jesus. Para quê? Para evangelizar, para a glória de Deus. Santo Inácio buscava a sua glória quando ele batalhava, ele queria vencer para deixar um nome. Depois que ele encontrou o Cristo, ele entendeu que ele não precisava deixar o nome dele, ele entendeu que ele precisava deixar o nome de Cristo. E tudo o que ele fazia, ele trouxe isso como propósito e inflamou os seus filhos espirituais nesse sentido. Tudo o que nós fizermos, meus filhos, façamos para a glória de Deus. Inácio realmente se converteu. E que tudo, meus irmãos, que nós façamos, embora rejeitados, façamos para a glória de Deus. não nos preocupemos em deixar um nome aí na história, não. Nos preocupemos em viver o Evangelho, em viver a palavra de Deus, em defender o Cristo, em anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. Contemos com a intercessão deste santo e que o nosso desejo de santidade seja inflamado neste dia a partir deste santo, que realmente se converteu, que realmente se encontrou com Cristo. E tudo o fez para agradar a Deus. Que tudo você faça para agradar a Deus, para a glória de Deus. Que essa seja a nossa caminhada, que essa seja a nossa vida. Tudo façamos para agradar a Deus, para a maior glória de Deus. Mesmo que sejamos rejeitados, sejamos sempre soldados de Cristo. Rejeitados, sim, pelo mundo, pela proposta que o mundo faz, mas acolhidos por nosso Senhor e soldados de nosso Senhor. Tudo façamos para a glória dele. Inclina um pouquinho a sua cabeça e faça o seu propósito. Sim, Senhor, me ajude a fazer a tua vontade em tudo. Que eu faça a tua vontade, Senhor. E mesmo que os meus familiares me rejeitem, mesmo que a minha comunidade me rejeite, por causa do Senhor, que eu permaneça contigo. Porque eu posso, nós podemos até ser rejeitados, Senhor, pelo mundo, mas o Senhor nos acolhe, o Senhor nos abraça. Como o Senhor acolheu o filho pródigo, o Senhor nos acolhe, o Senhor não nos rejeita, o Senhor não nos despreza, mas o Senhor nos ama e nos dá coragem para ir adiante, para ir em frente. Senhor, e que a nossa vida possa sim te agradar e queremos fazer esse compromisso, Senhor, de tudo fazermos para a tua maior glória. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja. Amém.